Bem vindos ao canal do Mr. Marcial Aqui é Marcial que tá falando com vocês E esse vídeo que eu trago pra vocês É mais um vídeo de Terraria 1.3 Bem, no episódio anterior Eu dei uma grendada nas abelhas rainhas lá Pra poder tentar conseguir pegar todos os drops dela E... Entre o episódio anterior E este Eu terminei de usar todas as abemination Que eu tinha guardado Que eram 4 Pra poder tentar dropar todos os itens que me faltavam E... Na sorte Eu consegui dropar todos os itens que me faltavam Aqui como vocês podem ver Olha só Eu consegui vários itens Eu consegui a blusa Que tava me faltando Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui nas paradas Que eu consegui dropar A blusa que tava me faltando Da abelha Mais beekeeper que eu vou vender Mais um arco que eu vou vender Ah, e eu consegui também a... É, isso aqui na verdade Eu tava usando essa Eu dropei essa daqui Que dá mais um despeed Não é ó, meu Deus O que eu tava precisando Pra essa arma ser mais poderosa do que a outra Mas de certa forma Ela é encantada E um encantamento bom, né Então Eu vou usar ela Em vez de usar Essa daqui Uma abelha que voa Olha só que maneiro, gente Deixa eu ir lá pra fora Porque ela é grande Bem Caraca, ela voa mais rápido do que eu ando Só que quando ela começa a ficar Depois de um certo tempo Ela começa a cair E voar devagar Quando ela começa a voar devagar Ela tem tipo um tempo de correr Ela relaxa Você tem que pousar pra ela descansar Olha, ela vai caindo Ela vai caindo Deixa ela descansar Aí você pode ir de novo Caraca, é muito legal, cara Essa montaria, cara Aí você começa a voar devagar e cair Aí quer dizer que ela quer descansar Aí você fica parado um pouquinho E depois você vai de novo É uma montaria muito legal, cara Cara, e tu voa bem rápido até com ela Pena que ela é grande Então não dá pra você andar E aí tipo Caraca, agora eu posso voar Apesar de eu não Será que dá pra atacar usando ela? Dá, pô? Ah, eu sou o guerreiro abelha Eu sou o rei das abelhas Eu matei a rainha abelha E agora eu sou o dono de vocês Venham minhas abelhas Venham minhas abelhas Me curtuem Me venerem Só que não Bem, aqui Também é uma coisa que eu consegui drop Deixa eu guardar minha montaria maneira Onde eu vou guardar minha montaria? Acho que eu vou guardar aqui junto com os acessórios LOL Um barulho quando você invoca o slime É muito LOL Consegui mais desses Honeycomb aqui Que eu vou guardar Porque eu sei que a gente usa esses Honeycomb Pra poder fazer Fazer item Mel Deixa eu ver aqui, mel Pô, já tem mel pra caramba, velho Vou guardar essas poções de 100 Vou usar mel Acho que não tem necessidade Eu vou usar o mel 80 de vida, né Então Vamos continuar aqui olhando o que eu consegui Ah, eu consegui o troféu que eu falei pra vocês Deixa eu guardar aqui o troféu Troféu da abelha rainha Eu matei algum outro boss? Ah, falta o troféu do slime Ah, e também eu consegui Eu comprei essa pele de leopardo Que por sinal também é gigante Pra caramba Ah, a máscara da abelha também Olha que legal Olha que maneiro A máscara da abelha É, a máscara da abelha Bem, não é útil assim Mas é maneiro você ter Deixa eu guardar ela Porque tem a máscara dos 4 bosses que eu já matei Deixa eu ver aqui Opa Deixa eu botar o meu chapéuzinho Olha que bonitão Que garoto bonitão Deixa eu ver aqui O resto eu posso vender Tirando esse Bilox Aqui Deixa eu ver Tem o Bilox pra... Caraca, não Olha só Deixa eu ver aqui No cara da tinta E aí Bodas Bodas Tart Bodas Tart Sei lá como é que fala o seu nome Deixa eu vender aqui Um asparado Caraca, aí A Big Red 3 Gold Essas espadinhas não é tão lá Essas coisas Esse trequinho aqui Nem vale nada Mas eu vou vender Porque eu não quero Esses itens vanity Aqui também não vale nada 71 silver Beleza, beleza Deixa eu vender Ah, Warden Deep Matter É melhor que o meu Melhor que o meu Eu vou vender esse aqui Eu vou ficar com esse E agora? Peraí, deixa eu ver Ah, é 40 Carambada de Gold Deixa eu cortar isso aqui Ó, dois Platinum Caraca, aí Tô ficando rico, hein Só que não Ah, não Tem esse Spike Também aqui Que eu quero me livrar Desse aqui Desculpa aí Te atrapalhar o descanso Sei que você não é Uma pessoa jovem Que nem eu Tão bem apessoada Tão bonita Um desse monstro Também que eu não quero Guardar a Binada aqui Cadê? Deixa eu ver a Binada Binada? Abelhanada? Aqui deve ser bom Deve ser maneiro Agora deixa eu ver O que eu posso fazer Com isso aqui Se eu posso fazer Alguma armadura legal Será que eu preciso fazer aqui? Olha Não tem muitas coisas Que você pode fazer não Mas Fazer uma disparada Maneira Fazer uma disparada Maneira Vamos ver Vamos ver Em crise Minion Damage 4% Aumenta o dano Dos bichinhos Desinvocação E aumenta o número De invocações Faz a mesma coisa Só que dá mais defesa O peito E a calça Aumenta só o dano Ah eu vou fazer O cajadinho também De invocar a abelhinha Vou trocar aqui Porque eu acho Que essa daqui É melhor que a minha Dá pra ver Só pela raridade Eu sei que eu fico Com menos defesa Perdão Mas de qualquer forma Eu agora Vou me tornar O verdadeiro Rei das abelhas Essa dá pra invocar 3 Olha que maneiro Cara Eu sempre gostei Cara De ser summoner Cara Porque eu sempre gostei Da companhia Dos bichos Enquanto eu tô fazendo Enquanto eu tô minerando Enquanto eu tô Fazendo todas as minhas paradas Deixa eu ver aqui Minha armadura De crimitane Eu sei que tem Armadura de demonite Mas eu acho que A de demonite É mais fraca Apesar de eu não Ter a habilidade De eu pegar elas aqui Eventualmente Eu vou Dar uma visitada Não agora Mas pra frente Vou dar uma visitada Num mundo Num mundo Com Com a Com a corrupção Ao invés de ser crimson Ser corruption Pra eu poder Matar o Eater of the road Que é aquele Minhoco su gigante Com um monte de olho Pelo corpo Pra eu poder dropar Deixa eu ver aqui Esse aqui eu vou carregar Comigo Porque eu preciso Pra eu invocar E eu vou guardar Os meus biwaks Apesar de eu não precisar mais Será que dá pra fazer Alguma coisa com ela Deixa eu ver aqui Vem cá Bradley Qualquer coisa eu vendo Eu guardo Só pra dizer que eu tenho Ah não Dá pra fazer a binada Então eu vou guardar Só que eu preciso de granada Será que eu tenho granada? Que aí eu carrego mais binada Comigo Tenho sete granadas só Não dá pra fazer nada não Mas bem Deixa eu guardar aqui E como o episódio anterior Foi em boys Esse episódio Eu vou fazer um pouquinho De exploração de caverna Com vocês Porque Por que? Por que? Não tem por que gente Eu preciso fazer mesmo Eu preciso fazer Deixa eu ver aqui O que que eu posso Explorar Hoje Eu posso continuar Explorando aqui A jungle né Tem muitas coisas Na jungle Que eu posso encontrar ainda Eu tô precisando Pegar Aqueles Aqueles bichinhos E quando eu chegar lá galera Então Eu volto aqui com vocês E aí galera Cheguei aqui Na caverna Vim voando Com a minha abelha Cadê a caverna? Olha ela aqui Eu vou descer aqui Na caverna da jungle Pra continuar explorando Por que? Porque tem uma coisa aqui Na caverna da jungle Ainda que eu tô precisando Poder fazer os equipamentos De planta aqui Que são os esporos Deixa eu Botar aqui A minha picareta Na Na frente Aqui Pode ter um buraco Aqui ó Pode ter baú né gente Então a gente Sempre dá uma olhadinha Não custa nada E é sempre bom A gente Aumentar A exploração Do mapa né Tem alguma coisa aqui Não Não Viado Um grub Aqui embaixo Tem alguma coisa ali em cima Mas Deixa aquilo quieto Vem Cadê? Tô ouvindo Tô ouvindo Morreu Tem que achar os Os esporozinhos É né rapá Você ficava me atirando aí Pô Mas na verdade Também Tu bate muito pouco Hein Senhora abelha Muito Pouco Tem um negócio ali em cima Que eu tinha olhado Que eu tava na suspeita De que Tinha algum baú Que eu vi A pontinha De Deixa eu usar minha abelha aqui Pra voar aqui rapidão Parada que A parada essa abelha aqui Se você entrar dentro da água Ela sai Olha ali ó Olha ali ó Tem um baú bem ali ó Quero pegar aquele baú lá ó Ver se tem alguma coisa nele Parada que ele tá no meio do nada Cara Mon lol Não tem caverna nem nada Em volta dele Ele tá Tá realmente A deriva no meio da terra Cara O templinho soterrado Vê aqui por baixo Agora vamos ver Outro Anglet Of Wind Vou dar lutinha Aqui E só de comédia Eu vou pegar isso aqui Caraca Agora que eu vi Isso aqui é É tijolo de 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 latão Vou botar uma tocha Uma tocha normal Né gente Essa tocha de esmeralda Aqui é muito É boa demais Pra se usar Ela é boa pra decoração Muito boa não Na verdade Ela não muda direito não Mas ela decora Que é uma beleza Vou pegar esses Olha lá Tem uma caverna Aqui do lado Também Gente Eu tenho que achar Eu tenho que parar com isso Eu tenho que parar de me extrair Com as coisas Eu tenho que caçar Depois eu pego aqui Deixa eu ver Eu tenho que caçar Os esporos Eu vou só achar Algum esporo Por aqui Eu não sei Cara Se eu tenho que descer mais Pra poder ver os esporos Os esporos Só dá spawn Mas foi aqui Que eu tinha morrido Gente É muita coisa na tela Ai Quem que tá me batendo Gente Aqui Monta a casa de abelha Aqui Ah O pato engargado Aqui Abelha rainha Uma abelha rainha ali Olha Essa luzinha verde Aqui De dois Uma Olha o esporo Ui Morri Caraca Eu sou muito descuidado Cara Nessas coisas Eu sou muito descuidado Mesmo com isso Cara Eu só peguei um esporo Um Não Peguei dois Na verdade Peguei dois esporos E perdi um gold Só Tem dois platinos Um gold Não vai fazer muita diferença Deixa eu ver aqui Eu não explorei muito bem Não Eu falei que ia explorar Mas Acabou que eu não explorei muito bem Mas tudo bem Tudo bem Tá 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 Deixa eu ver aqui O que que eu poderia fazer Aqui O esporo Depois eu vou lá na jungle Off Me off aqui Pra poder Caçar esses esporos Deixa eu ver o que que eu posso fazer com esses esporos Aí Brett Beleza Como vai Deixa eu ver Só uma perguntinha Deixa eu ver aqui Ah aqui ó Armadura de mago Beleza Vai até potencializar aqui a A parada do Do atirar belinha Esses minion aqui Não ajuda porcaria nenhuma Vou falar a verdade Cara Esses minion aqui Só ajuda quando os bichos é fraco Contra o Os bichinhos da Ai desculpa Tava me espreguiçando aqui Aí eu fiquei meio calado Perdão Essas abelhas aqui Só são boas Contra Bichos meio fracos Porque o ataque delas é baixo Olha lá Onze só Se tiver um bicho Com uma defesa Um pouquinho mais alta Do que o normal Como aquelas Esses Darwin Sai Darwin Aqueles bichos da jungle Já não fazem mais diferença Não tem mais utilidade É meio que inútil Ter essa armadura aqui Então eu vou Voltar pra minha armadura anterior Mesmo Tava melhor Eu acho que Espera Aqui é Demonite Crime Tani Eu acho que Aqui no caso seria a armadura de mago E essa aqui é de abelha Porque Por causa da raridade A de mago Eu acho que a raridade é um pouco menor Do que a de abelha Porque a de abelha é do boy Essa daqui dá pra arranjar Antes de matar o boy De mago No caso Só que eu acho que a de mago é melhor Porque ela vai aumentar o ataque Mais Mais o ataque da Da arma Então Voltei aqui pra minha armadura normal Porque Tá dando Aqueles bichinhos só tão me atrapalhando Fico confuso lá Porque eu do caso das abelhas Banners Decorações Estátuas Aqui Ah é Não vi isso aqui também não Agora que eu reparei Agora tem um negocinho de fazer itens De abelha Olha que maravilha Deixa eu guardar aqui Que eu tenho que guardar Aqui ó Beleza Beleza Aí a Shine Potion Também Eu vou dar um Conquistar aqui Que você vai Não vai não Cadê a Potion Shine Potion Se a English of Wind Aqui também eu vou guardar Que aumenta 10% da velocidade Dá pra equipar Mais do que um Não dá não Acho que antigamente Dava pra você equipar Mais do que um Mais do que um A ser certo Os acessórios Dá pra você ter Mais do que um Só que agora Eu acho que não dá Mais não Deixa eu ver aqui Guardando isso aqui Isso aqui eu vou usar Pra decorar lá Aquele 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 túnel Que eu fiz lá Do lado lá Mas de qualquer forma Galera Eu consegui aqui Fazer mais uma Armadura Que eu tava Querendo fazer Eu ainda tenho que ver Essas daqui também Anteriores De minério Tem que catar Muitas luzes Pra eu conseguir pegar O minério Que eu preciso Enfim Enfim galera Se você tiver Se você gostou Do episódio Cara Deu grindando Deu Deu grindando Não Que eu fiz esse episódio Eu falei que eu ia fazer Caverna Mas eu não fiz Caverna direito Mas enfim O episódio de grindar Foi o episódio anterior Tô meio confuso Aqui Tô bilolando Tô bilolando Tem titica na cabeça Caquinha Se você gostou Do episódio Cara Você curte aí Parada Se você não Se você não tiver Inscrito no canal Por um acaso Você se inscreve Cara Não pede tempo E se tiver alguma Alguma sugestão Alguma dica Qualquer coisa Eu vou Feliz da vida Tentar Atender O seu pedido E é isso galera No próximo episódio Eu acho que eu não vou fazer Caverna não Porque eu tô falhando Bastante em fazer caverna Tem uma coisa que eu tenho que fazer Que é matar O esqueletron Né Pra eu poder invadir A dungeon E eu acho que eu vou Eu vou tentar Eu não vou falar que eu vou Eu vou falar que eu vou tentar Porque aí depois Eu vou tentar avançar Essa Essa Esse gameplay aqui O gameplay ficar mais dinâmico Ficar mais legal Aqui com vocês E é isso galera Até a próxima Muito obrigado você que tá assistindo De coração De verdade Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto